Olá amigos, confira o lindo vídeo e o Brunardo E não mexe comigo não, porque se você mexer comigo, tá mexendo com a casa de maribondo Olha aquela bruninha Anda cara, não cortes as mãos ao chef que ele precisa delas para trabalhar O hostel e os anões, os midgets Bem pessoal eu estou a ir por Porto Santo e vou aqui demistificar uma coisa Que é, dizem que quando nós morremos vamos para o paraíso certo Mas a verdade é que eu ainda estou vivo e estou no paraíso Vejam bem para isto Vejam esta natureza, esta beleza Não há dinheiro que pague esta experiência